Por que mudar de país é o mesmo que morrer? Bonjour, eu me chamo Dario e junto comigo você descobre que a França é muito mais que excelentes vinhos, queijos e pães. Seja muito bem-vindo ao canal Longe do Brasil. Hoje o vídeo vai ser um bate-papo. Eu vou conversar com vocês e contar um pouco de como mudar de país muda e afeta bem a questão psicológica. Mas eu vou fazer isso enquanto eu tô fazendo as malas, porque amanhã cedo a gente vai viajar. A gente vai passar uma semana na Bretanha, aproveitar que vai ter uma semana de férias e vamos descansar um pouco por lá. No caso, o que eu tô fazendo aqui é separando a mala das coisas que eu vou levar pra poder gravar. Tirando o que eu preciso e colocando a mochila. Eu sei que o título parece um pouco pesado, mas essa é a verdade de qualquer pessoa que muda pra um outro país. Uma vez eu li uma frase que dizia mais ou menos assim, o que ninguém te conta sobre morar fora é que você tem que morrer. Eu sei que parece meio mórbido, mas a analogia vai fazer muito sentido. Segue a ideia, segue a ideia. Você vai ficar afastado de tudo que você conhece, da sua família, dos seus amigos, dos locais que você já conhece, da cultura, até mesmo do vocabulário. Você literalmente tem que deixar tudo e todos que você conhece pra trás. Preparar, arrumar todas as suas pendências, documentos, papeladas. Depois ainda vem a parte de organizar a viagem, organizar a parte financeira. E aí, meus amigos, começa uma série de despedidas. Você vai juntar os seus amigos pra festejar, pra ir pro bar, pra passear. Aquela sequência famosa de churrasco. Afinal, depois você não sabe quanto tempo vai demorar pra poder voltar e visitar os seus amigos de novo. ou visitar a sua família de novo. Então, é uma série de despedidas que você vai fazendo. Eu tenho que colocar isso aqui pra carregar. Já volto, peraí. E vem a questão da família também. Mesmo que você more longe, em outra cidade, pelo menos você tá no mesmo país. E, de certa forma, é mais fácil pegar um carro, um ônibus, um avião e poder visitar a família. Morando no exterior, a coisa já fica bem mais complicada. E pra fazer as malas, então? Pra mim, foi bem complicado poder conseguir escolher o que eu ia colocar na mala e o que eu ia deixar pra trás, na casa dos meus pais. Ainda mais quando você viaja de avião, você tem limite de bagagem. Mas eu acho que o que mais pesa, de verdade, na mala de um emigrante, não são nem as coisas físicas, mas uma coisa chamada incerteza. E isso sim, meus amigos, isso pesava muito. Posso dizer que pesava uma centena de quilos, entre aspas. Quase caiu tudo aqui. Por mais que você estude e aprenda tudo o que você puder sobre o país, a cultura, a língua, mesmo que, assim como eu, você tenha passado um tempo visitando o país como turista antes, ir morar nesse país é uma coisa completamente diferente. É uma outra história. O que eu tô contando aqui são coisas baseadas na minha experiência. E eu sei que pra cada um pode ser um pouco diferente. Mas existem muitos pontos em comum, coisa que todo imigrante passa. E eu sei disso pelas conversas que eu tive com outras pessoas que também são imigrantes. No novo país, você vai ter que aprender novos hábitos, seja lá qual país for. Aprender um novo idioma, novas expressões. Ou seja, uma totalmente nova cultura pra aprender. E um novo contexto sociocultural. Isso até parece meio que um analfabeto, sabe? Uma criança pequena. Tem que reaprender a ouvir, a ler. Até mesmo a falar. Perde todas as piadas, que quase sempre elas têm um contexto cultural. Elas têm um contexto sociocultural do local. Você é literalmente obrigado a se reinventar. E nem sempre as coisas saem bem. Mas a persistência ajuda bastante nisso. Eu mesmo, até hoje, não consigo fazer boas piadas. Na verdade, as que eu faço são bem ruins mesmo. Vamos perguntar pra uma local, o que ela acha daqui de Merci Levin. Bonjour, mademoiselle. Ça va? Eu tô ainda bem longe de aprender piadas em francês. O contexto é outro. E tentar transformar as piadas brasileiras em português não funciona. Então, fazer isso pra transformá-las em francês não funciona. Justamente pela questão do contexto. Quase sempre que eu vou fazer uma piada em português ou coisa assim, eu tenho que dar uma referência da nossa cultura pra que o pessoal possa entender. Então, piadas, elas não se transpõem tão facilmente como as pessoas imaginam. Pelo menos os franceses adoram cozinha. Aqui na França, a gastronomia é praticamente uma religião. Nessa parte, eu tô bem tranquilo. E como eu cozinho muito bem, eles adoram os pratos que eu faço. Principalmente os pratos brasileiros. Mesmo os pratos de cozinha internacional. Aqui é um sucesso garantido se você sabe cozinhar, hein? Eles até falam que eu deveria montar um restaurante. Mas eu não tenho coragem. Como fala o tio da Alex, pra você ter um restaurante, você acaba aqui pegando a cor das paredes. Entendeu? Você acaba ficando com a mesma cor das paredes. De tanto tempo que você vai ficar lá dentro. E não é minha intenção. O que dizer então da burocracia quando se mora no exterior? É de verdade um pé no saco. Cada documento que eu preciso que venha do Brasil, leva muito tempo. Por exemplo, mais de uma vez eu precisei da minha certidão de nascimento. E pra ter validade, pelo menos aqui na França, a certidão tem que ter no máximo 3 meses de emissão. A segunda via. Segue a historinha comigo. Primeiro o que eu faço? Preciso do documento. Beleza. Manda um e-mail pro cartório. O cartório me responde. Encontramos aqui o documento. Para efetuar, tem que efetuar o pagamento. E depois eles enviam por correio. Para o endereço no Brasil. Mas tem que pedir pra alguém da minha família fazer esse pagamento. Porque o cartório não aceita pagamento vindo do exterior. Depois do trâmite feito, o documento é enviado pra casa de algum dos meus familiares. Isso leva mais ou menos 15 dias. Isso também se o documento chegar inteiro. Porque teve uma vez que o documento chegou rasgado. Aí eu tive que esperar mais 15 dias pra poder chegar um documento novo que o cartório reenviou. Eu tenho que esperar alguém da minha família ter tempo pra colocar isso no correio pra mim. Pra enviar pra cá, pra França. Acabou? Não. Aguenta mais. Tem mais. O documento do Brasil pra França demora mais ou menos uns 20 dias. O documento chegando aqui, eu tenho que pegar esse documento, levar no tradutor oficial, português e francês, que vai traduzir e validar esse documento como original e oficial. A tradução pode demorar de 2 a 7 dias, conforme o tradutor ou tradutora que você encontra pra poder fazer esse serviço. E ele custa mais ou menos uns 40 euros. Só depois de tudo isso que eu vou poder enviar o documento pra onde eu precisava enviar. E esperar ainda várias semanas até ter retorno do governo. de verdadeiros prazos, eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Molezinha, né? E nessas incertezas, você ainda tem que ir tocando a vida, continuando seus projetos, fazendo suas coisas. A tecnologia atual permite que a gente ainda mantenha um contato, mantenha alguma proximidade. E se comunique de forma mais rápida também, né? Se você não perde totalmente o contato com a tua família, com os teus amigos. Claro que a distância atrapalha muito, a correria do cotidiano atrapalha mais ainda. Mas pelo menos, tá quase sempre ali no celular. Mandar uma mensagem, escrever uma mensagem, mandar uma mensagem de áudio. É um jeito que quem mora fora, quem mora longe, tem de manter contato, de manter ainda algum vínculo. Quando eu comecei o Longe Brasil, a ideia era justamente mostrar pras pessoas mais próximas de mim, como era a vida por aqui, a vida aqui na França. E mostrar que eu tava bem, que tava tudo bem, que eu tava seguindo a minha vida por aqui. E tentar manter um pouco da proximidade e lembrar pra eles que eu tava vivo e tava bem. Mas o canal foi crescendo, eu sei, ele ainda é muito pequenininho. Mas ele passou em muito o meu círculo de pessoas próximas. Aqui no canal eu não fico pensando no conteúdo por conta do hype ou por conta de números. Caso contrário, isso é muito mais fácil fazer um canal de qualquer uma outra coisa aqui no YouTube. Claro que hoje eu coloco atenção no número de likes, views, inscritos no meu canal. Mas eu não perco meu sono por causa disso não. Deixo isso crescer naturalmente, conforme eu for colocando vídeos no canal. E vai acabar a bateria. Peraí. Bateria trocada. Falando dessas baterias, elas são muito pequenininhas. Onde que eu tava mesmo? Ah sim, queria eu viver de YouTube? Com certeza. Mas essa não é a minha realidade, como também não é a realidade de 99% das pessoas que publicam no YouTube. Eu acho que só 1%, 1% ponto alguma coisa é que realmente consegue viver disso. Mas não é a minha realidade. Se crescer, ok, legal, bacana. Vou poder reinvestir coisas pra poder fazer mais conteúdo legal também. Mas eu continuo fazendo meu trabalho de formiguinha, colocando vídeo semanal. São dois vídeos por semana agora. Um no Longe do Brasil Tech, nas terças. E outro no Longe do Brasil Turismo, que é o canal principal que é este aqui. Todas as quintas. Só quem tá nisso de ter um canal no YouTube sabe como é complicado. O trabalho começa em decidir onde você vai gravar, o assunto que você vai gravar, fazer pesquisa, escrever um roteiro ou guia. E isso é só o começo. Depois você tem que gravar, depois você tem que revisar o que gravou, você tem que editar, juntar efeitos visuais bacana, fotos, vídeos de referência ou materiais de referência, pensar nas músicas legais e tomar cuidado pra que as músicas não tenham problemas de direitos autorais, porque senão o YouTube vai deletar o teu vídeo da plataforma e você vai perder todo o trabalho que você fez. E só então que você vai poder fazer uma capa bacana, pensar um texto pra descrição, colocar as tags, e principalmente as tags, porque senão o sistema, a plataforma, o YouTube não vai entender sobre o que é o vídeo. E só então você vai publicar esse vídeo no YouTube. E se for de viagens, aí você vai ter que adicionar uma boa porrada de etapas pra poder fazer isso aí. Porque você vai ter que pensar roteiro, vai ter que... hospedagem. E depois de tudo isso, aí você vai divulgar nas redes sociais. Dois mil anos depois. E sabe o que é mais engraçado? Mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos são pessoas que eu não conheço pessoalmente. São pessoas que me conhecem pelo YouTube. Por isso que eu digo, quando a gente muda de país, é meio que morrer um pouco. As pessoas vão lembrar de você apenas às vezes. O que é natural, não tem problema com isso. Se você não está próximo das pessoas, elas não vão lembrar de você sempre. Apesar de tudo, você vai aprender a pegar saudades, incertezas, colocar numa caixa e guardar no guarda-roupa. Assim elas não ficam pesando na cabeça. Eu acho que essa analogia ficou boa. Ainda bem que eu gravei. Dá realmente muito trabalho fazer vídeos para o YouTube. São horas e horas e horas que você vai gastar nisso. Muitas noites de sono perdidas. A Alex é que sabe bem como é que é. E eu só tenho que agradecê-lo pela paciência. Mas eu continuo fazendo isso por você que está aqui assistindo, pelos meus amigos, familiares, pelas pessoas que me seguem aqui também no canal e que me conhecem apenas aqui pelo canal. Pode ter certeza que eu ainda não desanimei e vou continuar tentando melhorar o conteúdo daqui para vocês. Ah, daqui e também do Longe Brasotec. É perigoso sair porta fora. Você pisa na estrada e se não controlar os seus pés, não há como saber até onde eles vão te levar. Essa frase foi dita por um pequeno hobbit chamado Bilbo Baggins no Senhor dos Anéis. O que não deixa de ser uma porrada na cabeça quando você lê isso aqui e ouve no filme, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilha algum dos meus vídeos com algum amigo. Tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo que vai agradar algum amigo seu. Compartilha. Se você que está assistindo compartilhar com um amigo, algum dos quase 100 vídeos, na verdade tem mais de 100 vídeos já no canal. Tem mais de 100 vídeos no canal já? Ok, ok. Então faz isso. Você que está aí assistindo, compartilha algum dos vídeos com algum dos seus amigos. Ok? E para falar especificamente em tecnologia, eu criei um segundo canal que se chama O Longe do Brasil Tech. Aqui embaixo eu vou deixar dois vídeos. Um do Longe do Brasil, que é este canal principal, turismo, viagem. E do Longe do Brasil Tech, que é o meu segundo canal. Vou deixar aqui para vocês. O Longe do Brasil Tech sai todas as terças-feiras. O Longe do Brasil Turismo, que é este canal principal, sai todas as quintas. A gente se vê semana que vem. O Longe do Brasil, que é 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 o Longe do Brasil